Que desenho é esse aí, Wastu? Ele tava virado um macaco gigante. Ele é? É. E você tava pintando agora, né? É. Pintar a calça dele. Tá certo. Flamenguista é sofredor, né? Nós estamos sofrendo muito, né não? É. O macaco gigante ele tava... Tá certo. É. É uma obra de arte, né? O nome do desenho é drago. Um macaco gigante. Ele tava virado um. E o Flamengo? Flamengo, eu não sei onde é a raiva nós. Também o Bruno Henrique não tá jogando nada, né? É. Mas quem vai dar o troco no São Paulo é o Grêmio. O Grêmio vai dar o troco nele. Eu tenho um padrinho que eu entendi no jogo do Flamengo. E é? É. Tá certo. É. É um vídeo gravado de... 4 minutos... e 18 segundos. Esse macaco gigante ele tava viradinho. Ae pessoal, vê aí, não? O macaco gigante ele tava virado um macaco gigante. Esse desenho passava na Globo. Sim. Todo mundo pode cuidar muito. O que eu faço? Tá, terminando, né? Acabei. Pronto. Esse aqui é um macaco gigante aqui, ele tá virado. Certo. E só o povo curtir, né? O povo curtir e comentar o vídeo. Embaixo do vídeo. Isso. Quem quiser pode me dar a câmera do Flamengo também. Isso. Pode me dar. Olha aí. Olha aí, Flamenguista sofredor aí. Um monte de sagrado aqui. Um monte de sagrado aqui. É. Esse aqui é um macaco gigante. É um guerreiro. Não desiste nunca. É. Assim mesmo. Ano passado ganhamos todas. Esse ano, por enquanto nada, né? Mas tá mais na luta. Quem sabe ainda nós não ganhamos uma. Nem que seja o brasileirão ainda. Eu faço desenho de time também. Libertadores tá meio difícil. Com o time que tá jogando. É. Não tá fácil não. O time tá azarado. O Vitinho ainda vai. Ainda joga uma bola daquela. Um pênalti daquele. Ainda joga a bola no ar. É. Com tanto batedor que tem. Ei, Bruno Henrique. Acorde, Bruno Henrique. Ele tá jogando nada, né? O arão também, pelo amor de Deus. Umas horas. Assim atrapalha até com a bola.